E a renúncia do Lula? Se Israel quer a renúncia do secretário-geral da ONU, por ter falado a mesma coisa que o Lula falou, nós também, brasileiros do bem, queremos a renúncia do Lula. Queremos que o Lula faça suas malas e deixe o Brasil em paz, que pare de destruir o Brasil. Hoje nós temos uma guerra na Ucrânia, que todo mundo está falando, que o Lula ficou do lado da Rússia. Temos uma guerra agora em Israel, que também o Lula falou um pouquinho do Hamas e disse que a atitude de Israel foi insana, é uma atitude insana. E hoje no Rio de Janeiro nós temos uma guerra e o Lula não quer que haja uma intervenção federal. Ou seja, o Lula sempre está do lado errado. E se ele falou exatamente a mesma coisa que o secretário-geral da ONU falou de Israel, então ele também deveria renunciar. Você concorda que você é a favor da renúncia de Lula? Você aceitaria? Todo poder emana do povo. O povo pede a renúncia de Lula. O povo pede o impeachment do Lula. O povo pede para que Lula saia, para que não fale tanta besteira e que o povo brasileiro acabe sendo prejudicado pelas idiotices que esse desgoverno vem falando. Então a gente vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, as matérias aqui dos Estados Unidos, que falam sobre isso. Também vamos falar, obviamente, um pouco desse conflito, porque está tudo no mesmo contexto. Vou tentar traduzir um vídeo aqui para vocês da toda a fala. Também vamos falar, obviamente, da guerra no Rio de Janeiro, que isso é uma guerra. E no finalzinho, alguns comentários. A gente vai tentar responder as perguntas de todo mundo. E vamos fazer um giro de notícia, tá bom? Dá o seu joinha se você não deu ainda. Joga lá no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Parece que agora nós temos dois horários já fixos. Seis da manhã e vinte horas. Seis da manhã e vinte horas são os dois horários fixos que nós temos os nossos programas todos os dias, que é imperdível. Se você gostou, vai no comentário, diz para mim se você gosta desses dois horários. O horário de seis da manhã e o horário de vinte horas. Valeu? Vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Vamos lá. Aqui é uma matéria, aqui dos Estados Unidos, do Fox News. Eu botei aqui para traduzir, para você entender, obviamente. E diz, embaixador israelense na ONU exige renúncia do secretário-geral da ONU após discurso chocante. Ele também, o embaixador de Israel, fez também um discurso chocante. Claro, chocante do bem e chocante do mal. Só que do Israel é, no caso, o chocante do bem. Vamos tentar aqui ver o discurso dele. Vamos lá. Aqui ele está dando o nome das vítimas do terrorismo e a idade das vítimas, mostrando para o secretário-geral da ONU. O que aconteceu em Israel? Porque parece que pessoas como Lula, pessoas como o secretário-geral da ONU, eles não entenderam o que aconteceu. Eles não entenderam o que aconteceu. Então ele está dando aqui, ele está falando a idade das pessoas, quem são as pessoas e o que aconteceu com essas pessoas. Por isso que a gente está mostrando aqui para você. Peraí que deu um tilt aqui. Vamos voltar aqui. Peraí, peraí, peraí. Aí, vamos lá. Chegamos aqui hoje. Bebês, crianças, foram sequestrados e mortos. Está longe da nossa imaginação. Então, ela está falando, o cara, o menininho, o nome do menininho, 10 anos de idade, 3 anos de idade, 17 anos de idade, 4 anos de idade, 2 anos de idade, 4 anos de idade, 9 meses de idade. 8 anos de idade, 8 anos de idade, 7 anos de idade. Esses são os poucos dos filhos e os nenéns vítimas do mal, do mal. São vítimas. Essas crianças são vítimas. E a gente não consegue descrever a maldade. Secretário-geral, que mundo você vive? Definitivamente não é o mesmo mundo que nós vivemos. Você vive no mundo de cabeça para baixo. Aqui, ele continua falando, ele diz que Hamas é um grupo nazista. Hamas é o novo racismo. Deixa eu tirar isso aqui para a gente cortar o som também. Esse massacre vai para a história como um dos piores massacres de todos os tempos. Não é um massacre, é simplesmente em Israel. Isso é uma coisa internacional, porque tinham várias pessoas de todos os lados. Então, ele está dizendo que esse secretário, de que mundo você mora, de onde você veio. E aí a gente tem uma matéria aqui. Vou pegar a matéria dos antagonistas, que já está em português também, para a gente poder ler. E você vai entender, quando eu falo, que o Lula deveria renunciar. Olha só isso aqui. Vê se não é a mesma coisa que o Lula falou. Quero que você preste atenção. Se Israel pede a denúncia do secretário-geral da ONU por a fala dele, deveria pedir a renúncia de Lula também, e nós concordamos com isso. Embaixador de Israel pede a renúncia de secretário-geral da ONU por justificar o terror. Políticos israelenses, opositores e governistas também criticam as declarações do António Guterres, que é um português. O embaixador de Israel, na Organização das Nações Unidas, o Diland Enman, pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, António Guterres, por ter justificado o terrorismo em Hamas, alegando que os ataques de Hamas não aconteceram num vácuo. O secretário-geral, é a mesma coisa, não aconteceu num vácuo. Ou seja, a mesma coisa que o Lula sempre fala, que, por exemplo, ah, é um apartheid, ah, essas pessoas estão presas, é uma prisão de céu aberto. O Lula nunca mencionou que Egito também faz fronteira. O secretário-geral, que demonstra compreensão pela campanha de assassinato em massa de crianças, mulheres e idosos, não está apto para liderar a ONU. Eu poderia dizer que o presidente Lula, que ele não, que ele fica relativando o que o Israel está fazendo, não está apto para ser presidente do Brasil. Peço a ele que renuncie imediatamente. Nós pedimos ao Lula que renuncie imediatamente. Não há qualquer justificativa ou sentido em conversar com aqueles que demonstram compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra cidadãos de Israel e o povo de Deus. Simplesmente não há palavra, escreveu ele. Em reunião do Conselho de Segurança de Hamas, Gueterres alegou que o povo palestino foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante. Não é o que o Lula fala? Não é o que o Lula fala? Que existe uma atrocidade de Israel? Não é o que a Janja prega? Não é o que a esquerda prega? Que essas pessoas estão sendo oprimidas? Não é isso? Sufocante, oprimida. A mesma coisa. Viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência. Não é o que o Lula diz? Não é o que a esquerda diz? Que como que eles são colonos ali? Exatamente. A sua economia foi sufocada. As suas pessoas foram deslocadas. E as suas casas demolidas. As suas esperanças têm uma solução política para a sua situação. A situação tem vindo a desaparecer, secretário-geral. Ele acrescentou que as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Exatamente o que o Lula falou. É aquela coisa. Eu lembro a vocês, eu repito para vocês prestarem atenção, sempre quando alguém usa o mas. Porque depois do mas é o que importa na fala. O antes do mas não importa. Então o Lula sempre fala. Olha, eu sou contra o que Hamas fez. Mas Israel é insano. Israel, o que Israel está fazendo é insano. Essas pessoas, entendeu? Tudo é exatamente a mesma coisa. Você pode ver aqui exatamente. Então ele diz que não tem como justificar o que Hamas fez. Mas esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Entendeu? Exatamente o que o Lula fala. O líder da oposição Israel, Yahr Lapid, também criticou a declaração. O secretário-geral António Guterres envergonhou hoje as Nações Unidas. O seu discurso forneceu desculpas, racionalização para o terrorismo bárbaro. Nunca há qualquer desculpa para assassinato de crianças, o rapto de bebês, a violação de mulheres, escreveu. Outros políticos israelenses, como Abdor Leberman, fizeram coro às críticas. O secretário-geral da ONU deveria aprender a história antes de falar disparates. O seu pronunciamento faz parte da falsa narrativa palestina que a ONU vem reforçando há anos. O seu narrativa faz parte da falsa narrativa de Lula que vem propagando isso há anos. Quando Lula fala que a ONU teve a resolução que deu o Estado a Israel em 1948, mentiroso, deveria renunciar. Lula deveria renunciar. Israel deveria pressionar para que Lula venha renunciar. É isso que deveria fazer. Qualquer pessoa que encontre justificativa para o massacre de mulheres e crianças não é diferente dos desprezíveis terroristas ou Hamas. O secretário-geral, nas suas observações, está de fato legitimar assassinato de judeus israelenses e deve ser destituído do cargo mais cedo ou mais tarde. Eu concordo com ele e diria que essas coisas que Lula vem falando, ela não tem precedentes. Por isso, Lula deveria ser destituído do cargo o mais cedo ou mais tarde possível. Porque é a mesma fala, é a mesma coisa que vem sendo falada dos dois lados. Não sei se você concorda comigo. Vá no comentário e diz para mim se a fala do secretário-geral português esquerdista da ONU foi a mesma fala que o Lula. Falaram a mesma coisa. Relativaram a mesma coisa. Ao final do dia, eles estão criticando mais Israel do que os terroristas. Sempre expliquei para você essa guerra muito simples. O povo palestino deveria levantar a bandeira de Israel e ir às ruas pró-Israel. O povo palestino deveria ter bandeira de Israel e bandeira palestina juntos na rua fazendo manifestação contra Hamas. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. Nós vimos uma coisa cabulosa que eu posso mostrar para vocês depois. Um dos terroristas de Hamas ligando para o seu pai e sua mãe, dizendo com todas as letras a felicidade dele de ter matado dez. Dez pessoas. Você vê o brainwash, você vê a lavagem cerebral do fanatismo político, fanatismo religioso que uma pessoa possa ter. Ele acredita que ele fez algo bom. E o pai dele, em vez de mandar aquele moleque para a cadeia, não. Ficaram também felizes com o que o filho estava dizendo. Como se o filho agora é alguém importante. Inacreditável. É uma coisa assim de outro mundo que a gente vive hoje. Então, vá no comentário e diz para mim se você acha que o Lula deveria ou não renunciar pelas falas e pelas ações que ele tem tido nesses últimos dias. Vamos voltar aqui, porque isso aqui é importante. Olha o que está fazendo. Vou botar logo o Lula de uma vez, né? Vamos ver o que o Lula está falando aqui. Vamos lá. O Hamas cometeu um ato terrorista contra o Israel, que o Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe, os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem. As pessoas querem guerra. As pessoas querem incentivar o ódio. As pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando em diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra. E até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Então, essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano. A ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas. As pessoas não estão sendo irracionais. Você vê. Ele fala um segundinho de Hamas. E toda a culpa vem. É que Israel quer guerra. Estados Unidos quer guerra. Essas pessoas não querem paz. Explica como é que seria a paz. Explica. O que a gente quer, Lula, é sua renúncia. Quer ajudar o Brasil? Quer ajudar os pobres brasileiros, Lula? Lula, renuncie e você estará ajudando literalmente o pobre brasileiro. Se você some da política, o povo brasileiro automaticamente receberá ajuda. É só você desaparecer. É só isso. Então, você vê. Ele fala um pouquinho de Hamas, falando um pouquinho do mal. E logo, todo vídeo é criticando o Israel. Exatamente como o secretário-geral da ONU deveria renunciar, Lula. Se você realmente ama os pobres, se você realmente ama as crianças, se você realmente... Se existisse alguma verdade do que sai da sua boca, você iria renunciar para ajudar o povo brasileiro. Mas não existe verdade da sua boca. O que existe é hipocrisia. O que existe é mentira. Se você ama tanto esse povo, por que o PT roubou tanto o Brasil? Por que o PT, em vez de fazer hospitais, fez estádios de futebol? Por que o PT foi o partido, junto com toda a esquerda e centrão, que mais roubou na história do Brasil? As pessoas que se importam com o pobre não roubam dos pobres. Não roubaria. Renuncia, Lula. Que a gente vai ficar feliz da vida. Renuncia, Lula. Vamos ouvir aqui. O que o PT nos sugere é que o conflito acelera elementos já identificados na ordem internacional. Particularmente a contestação dela por parte das potências revisionistas. China e Rússia, em primeiro lugar. Qual é a sua avaliação? Minha avaliação. Aqui, pessoal, eu acho... Isso é a minha opinião, tá? O André, o André Lash, eu não sei como é que fala o nome dele, o último nome dele, o professor, ele é sensacional falando de Israel. Você quer entender de Israel, assista o canal dele no Instagram, que ele ensina muito. Sempre que eu não vejo alguma matéria dele, eu tento colocar no vídeo pra vocês aprenderem. Então, ele entende muito disso. E hoje saiu uma matéria dizendo que a China está do lado de Israel em dizer que Israel tem o direito de defesa. Então, até a China está do lado de Israel, pra você ver a coisa. Não é que... Aí você fala assim, mas Fábio, mas eles são comunistas. O problema é o seguinte, pessoal. Existem coisas que independem de ideologia. Aquilo ali foi um ataque terrorista. Qualquer pessoa que tenha dois neurônios que funcionem, o que não é o caso do Lula, você sabe que Israel tem direito de defesa. Não é pra ficar atacando Israel. É pra apoiar Israel. Eles têm 200... O Lula tá dizendo que Israel não pode atacar, não pode atacar, só que ele vai dizer que é... Eles têm 200 reféns. Por que o Lula não fala pra eles liberarem os reféns? Por que o Lula não negocia com eles? Entendeu? Vai lá, Lula. A gente paga uma passagem pra você. Vai lá, Lula. Vai lá você e todo o PT. Vão lá com a bandeira do LGBT. Vão lá lutando com a camisa do MST. A gente paga pra vocês irem lá pra Ramaz negociar. Conversar com eles. Porque eles entendem você. Eles são racionais, Lula. Eles vão sentar contigo tomando uma cerveja e você explica pra eles que você quer paz. Pra eles fazer paz. Vai lá, Lula. A gente gostaria de ver. Ver a liderança toda do PT indo até Ramaz para negociar paz. Explicar pra eles o movimento feminista. Explicar pra eles todas essas coisas que vocês tanto defendem. Falar pra eles sobre o desarmamento. Pra que eles se desarmem. Pra que eles deixem as armas do lado. Fale com ele, Lula. Vai lá, Lula. Leva todo mundo do PT junto. Vai lá. A gente até ajuda com a passagem. Você viaja pro mundo todo? Já tá preparado pra ir viajar de novo? Viaja pra Ramaz e busca a paz? Senta com ele. Toma uma cerveja. Fala do feminismo. Movimento feminista. Fala dessas coisas aí. Fala pra eles sobre aborto. Vão entender você, Lula. Eles vão entender. Aí você volta com paz. Entendeu? Faz isso aí pra gente. Do desfecho da guerra em si. Porque existe uma mensagem que seria enviada pra o Irã, o Hamas, a sua sobrevivência política externa no Endorra, por exemplo. Pro Hezbollah no Líbano. E pra outros grupos que estão ainda agindo na Síria, no Iraque, na Líbia. Que mensagem ficaria pra eles com o desfecho. Se o desfecho vai ser parcial, se o desfecho vai ser total, se eles vão ainda governar alguma parte de Gaza ou vão ser completamente destruídos e as suas lideranças vão ser mortas. O desfecho vai dar uma mensagem do que o mundo livre tá disposto a fazer em resposta a um atentado terrorista de proporções mundiais. Essa resposta vai trazer mais ou menos segurança pra ordem mundial. Porque o problema não é local. O problema é mundial. E aquela coisa. Os terroristas deram uma mensagem. O mundo livre, temos que dar uma mensagem ainda maior. Ou seja, eliminar com todos, todos os terroristas de Hamas. Todos, todas as lideranças que estão no Gaza, que estão no exterior, escondidos. Mossad vai caçar um por um e todos eles serão eliminados. Porque aí, você manda uma mensagem que é isso. Vocês fizerem isso de novo, a mesma coisa vai acontecer. É assim que tem que ser com essa gente do mal. Não tem negociação. Muito bem, Pedro. Guerra local, mundial. Israel faz parte e os Estados Unidos fazem parte. E o Brasil faz parte. Renuncia a Lula. Seja muito clara pra dar uma... Pra que seja restabelecida uma dissuação. Dizendo, vocês não podem fazer ações como essa e saírem vivos depois disso. Exatamente. Então, eu acho que a resposta pra sua pergunta é... O terrorista tem que receber uma mensagem que é... O ato terrorista é uma pena de morte. Você fez um ato terrorista, você será... A sua pena é capital. Você, todo ato terrorista, será a sua morte. Você vai morrer. É isso que é a mensagem que Israel e o mundo livre têm que passar. Quanto crédito Israel vai ter do mundo pra poder cumprir com essa missão dentro da lei internacional e das convenções internacionais pra salvesguardar o máximo que conseguir a vida dos civis em Gaza pra que a derrota do Hamas seja inequívoca. Acho que qualquer sobrevivência do Hamas, em Gaza, depois a gente pode até falar a sobrevivência de líderes do Hamas externamente, internacionalmente, que acredito que também vão ser perseguidos pelo Mossad. Mas em Gaza, qualquer sobrevivência do Hamas em Gaza, mesmo que seja com 10 pessoas, vai dar uma mensagem ruim pro mundo e boa pra eles. Exato. Exato. Eles têm que ser exterminados. Não pode. A liderança política, todos têm que ser retirados, tirados do poder, passados pro próximo e continuar averiguando quem será o próximo. Entrou no lado terrorista, será aniquilado mais uma vez. Tem que ser assim. Nós precisamos entender que não se pode brincar com o mal. Vamos fazer um giro de notícia aqui e depois vamos às perguntas, né? Olha aqui, olha que o cara, olha isso. Papai, matei 10. Mamãe, seu filho herói. Festejou terrorista de Hamas. Aí o Lula, né? Renuncie, Lula. Faça bem ao Brasil. Faça a primeira vez algo de bom. Renuncie. E o povo pobre brasileiro vai agradecer. Tá aí. O Lula acha que Israel deveria fazer o quê, exatamente? Só critica Israel. Não tem capacidade nenhuma de mostrar o que realmente aconteceu. Glace Hoffman quer ser presidenta da Câmara. Esquece. Esquece. Não vai ganhar. E nós teremos que lutar pra isso, porque seria uma destruição total. Bolsonaro leva ao STF e queixa crime. Deixa eu diminuir aqui pra gente ver. Queixa crime contra Lula. Parabéns, presidente Bolsonaro. Tem que fazer isso. Mas, Fábio, não vai dar em nada. Sei que não vai dar em nada. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, tem que continuar fazendo. É isso que a esquerda sempre fez. Então, tem que continuar fazendo. Blinken pede ao Conselho de Segurança da ONU que impeça o Irã de abrir outras frentes contra Israel. Ou seja, o Estados Unidos está dizendo pra ONU pra ir pra cima do Irã e dizer, Irã, pare de atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão revidar. Você tem que parar, porque você está mexendo no comel de abelhas e você vai levar um couro. Então, é isso que os Estados Unidos querem pra que não venha a se escalar essa guerra. Lula participa do primeiro evento no Planalto após a cirurgia do quadril. Tá aí o Lula, vivinho da Silva. Ele com o quadril novo, com a cara plástica, fingindo que chora, fingindo preocupado com os pobres. Como eu falei, renuncia e eu passo a acreditar em você, Lula. O presidente da pretorífera russa, Luke Coyle, morre, de repente, aos 65 anos, ataque cardíaco. Claro, claro, claro. Lá o pessoal some, desaparece, cai de prédio. Tem umas coisas assim que só na Rússia acontecem. Você sabe exatamente que essas coisas acontecem. Tudo por causa do Putin. Aperto financeiro leva brasileiro a comprar só o essencial, diz pesquisa. Você vê que o Lula começa a colher aquilo que o Bolsonaro plantou. O mercado vai funcionando, o Brasil vai crescendo. Aquele crescimento medíocre, porque não tem nada pra crescer. O Lula não fez nada. A única coisa que o Lula fez para a suposta economia é aumentar os impostos. Só isso. Só que, quanto mais ele aumenta, menos arrecada. Aí o que acontece? Tudo que o Bolsonaro plantou, ele já tá colhendo. Não tá plantando nada. Eu quero ver o que ele vai colher no ano que vem. Então o povo começa a apertar o cinto. Começa a apertar o cinto. Banco Central vê desmantelo e gastança de governo Lula. Governo Lula só sabe fazer uma coisa. Gastar e gastar. E ao invés de gastar com a segurança pública e proteger o povo brasileiro, ele gasta com propagandas mentirosas. Esse que é o problema. Mesmo com o aumento dos impostos pelo PT, a arrecadação cai pela quarta vez e chega a 174 bilhões em setembro. Ou seja, eles aumentam os impostos e a arrecadação cai. O que que faz isso? O que que mostra isso pra você? É lógico da economia. Quando a arrecadação cai e você aumenta os impostos, por que que está caindo? Porque as pessoas estão fazendo menos. Porque as empresas estão fazendo menos. Ou seja, porque a economia não está crescendo. É bem simples. Quando a economia cresce, automaticamente a arrecadação é maior. Quando a economia cresce e você aumenta os impostos, a arrecadação é ainda maior. Se a arrecadação está caindo, é porque a economia está muito ruim. Bem simples assim. STF nega recurso de escritora condenada a pagar multa de 50 mil do livro de ficção com crítica ao judiciário. Livro de ficção com crítica ao judiciário. A pessoa tem que pagar multa. É o Brasil. Venezuela vai tentar anexar território de Guiana. Olha isso. Venezuela começando a pensar em roubar território dos outros. Olha uma guerra aparecendo no nosso quintal. De acordo com o Lula, é uma democracia relativa. Se o Maduro invade a Guiana, aí o Lula vai dizer que a democracia venceu. TCE começa a julgar ações contra Bolsonaro por supostos abusos no 7 de setembro. Essa ação é muito perigosa. E tudo indica que eles vão, por uma cassação política, vão culpar o Bolsonaro por supostos abusos. Não queremos pirotecnia nem intervenção no Rio, diz Lula. Quer dizer, o Lula não quer intervenção no Rio. O que o Lula quer? Que continue queimando tudo, destruindo tudo? É porque o Lula se preocupa muito com o povo do Rio. Se preocupa. Opa! Já falei, Lula, se preocupa muito? Renuncia. Dino alega ameaças de deputados e falta a segunda convocação na Câmara. Ah, tadinho. Eu vou falar isso nas aves às seis da manhã. A gente vai falar sobre isso. Sobre o suposto ou pedido de impeachment do Flávio Dino. Vamos lá. Irã facilita ataques a bases militares dos Estados Unidos, diz Casabranca. Casabranca está dizendo, Irã, para com isso, porque o bicho vai pegar. Já avisou várias vezes, mas o Irã continua fazendo essa jogada. Crosoé. Vício não se cura com imposto. Ou seja, o Lula, ele tem um vício de gastos. O governo Lula é o governo da gastância. Então eles acham que levantando imposto, aumentando imposto, vai resolver o problema. Bolsonaro dá sinal de apoio a Salles em São Paulo. Eu gosto do Salles. Eu acho que o Salles é um dos melhores deputados que nós temos. Eu acho que ele luta contra tudo isso. E agora que o Bolsonaro está vendo que o Boulos deu um ótimo tiro no pé com o negócio de Hamas, o Bolsonaro começa a direcionar o Salles. Vamos ver se essa notícia é verdadeira ainda. Vamos pesquisar. Vamos ver se o Bolsonaro fala sobre isso. Mas nós vamos apoiar todos aqueles que Bolsonaro apoiar. Entendeu? Quem quer que seja. Eliane diz que Moraes pode incluir relatório da CPMI em inquérito do STF. Ela está aí, junto com Alexandre Moraes, querendo prender geral. Será que a população não interessa a ele? Diz deputado sobre a ausência de Dino. Bom, o Dino não faz nada pelo Rio de Janeiro. E aqui tem as perguntas. Vamos tentar responder para a gente terminar a nossa live. Oi, Fábio. Boa tarde. Você tem a atualização de quantos aviões cada país já perdeu nessa guerra? O site SMC é confiável? Hoje falaram que os Estados Unidos perdeu 200 helicópteros que estavam se direcionando para Gaza. Acho que só animação mesmo. Não é nada real ou estou errada? Bom, isso aí não existe, né? Os Estados Unidos perder 200 helicópteros. Não existe. O confronto não chegou nessa proporção de aviões caindo, helicópteros caindo. Não é verdade. O Hamas não tem uma força aérea. O Israel está fazendo ataques aéreos através de donos e aviões. Mas não tem como abater os aviões caças israelitas, israelenses. Por quê? Porque o Hamas não tem uma força aérea. Não existe força aérea. Quem tem força aérea é o Irã, mas ainda não entrou em guerra. Então, sim, existe muita mentira por aí, mas você notou essa mentira. Muito bem colocado. Faz quase um ano que a gente lê essa frase. A casa caiu. Temos que parar com essa narrativa. Caiu coisa nenhuma. Do jeito que as coisas estão, estamos caminhando a passos largos para nos tornar a próxima argentina. Temos que fazer muito mais. Cadê o Congresso? Cadê os congressistas? A direita orientando o povo às próximas tomadas de decisões. Você não está interpretando errado as coisas. A casa caiu não quer dizer que o Lula caiu. Todos que seguem meu canal sabem que eu acredito que Lula não vai cair até 2026. Eu torço para que ele venha renunciar. Aí seria sensacional. Mas o impeachment? Não vejo isso. Eu vejo o Lula, infelizmente, concorrendo para 2026 e perdendo a eleição no segundo turno em uma disputa da oposição. Eu vejo isso. Agora, quando a gente fala casa caiu, o que quer dizer? Quer dizer que algo que o Lula queria de muito importante caiu. Se Lula veta uma lei e esse veto é quebrado, a casa caiu para o Lula. Entendeu? Então, são várias casas. São vários checkmats. Não é um jogo. Cara, você tem que entender que nós estamos em uma guerra. E a guerra são várias batalhas. Várias batalhas. Quantas vezes Israel já bombardeou Gaza? Várias vezes. Continua na guerra. Não, Fábio. Ele bombardeou, acabou a guerra. Não. Ele venceu uma batalha. São várias batalhas. São várias batalhas. Quando a gente fala casa caiu, é exatamente isso. A casa caiu. O Lula perdeu uma batalha. O Lula perdeu uma batalha. Checkmate. Não é que Lula caiu. Não é que Lula saiu. Não é que Lula acabou. É que Lula perdeu uma das batalhas. Lula recebeu um checkmate. Só que são vários jogos. São várias partidas. É como um torneio. Está entendendo? Então entenda isso. E muitas das vezes a gente fala isso, não é nem necessariamente para você. É mais para o próprio algoritmo do YouTube que venha fazer com que mais pessoas alcancem esse trabalho. Entendeu? Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Às seis da manhã, volte para assistir o nosso programa. Temos às seis da manhã e às 20 horas todos os dias. Vamos ver se a gente aumenta e consegue mais um horário conforme o tempo vai. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho.